Uma das edições mais insanas da Batalha da Aldeia, a edição 275, rapaziada, eu gosto muito dessa edição Eu sempre fiz compilado com essa edição, rapaziada, tem Prado vs Chamuel, Magrão, nessa edição 275 da Batalha da Aldeia Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal da Batalha da Aldeia, rapaziada, bora lá reagir As melhores rimas da edição 275, os melhores fatalities com flor, rapaziada, bora lá reagir Porque eu quero entender a burrice de vocês, porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três, mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim, se ataca meu amigo, isso é medo de mim Essa batalha é histórica, rapaziada Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas não te esqueceu Que o presente tá dentro agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esqueceu Reagir essa batalha novamente é incrível Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua Apanha não te esquece Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você é o seu nosso novo, toma e brilha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque é o Vila do Sul Não esquece que o chihuahua morre demais de pitbull Ele amassou, ele amassou demais, mano E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando em filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Ele destruiu essa batalha Sensacional, mano Já toca eu fazendo mais uma marcha Nesse dia o chão maior tava inspiradaço, inspirado Quem domina é os 30, tá ligado que não é mesmo andando Pra que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro Que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é fraco, mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata Meu parceiro, o peito tá comigo Sua cima cê não tira ela da tiar Então pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Amassou, amassou Mano, sabe que cê tá fudido Cê falou, tu vai glantar com a mel Aguentou nenhum rosto comigo Aguentei o rosto, parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então vai se contrair Você já vai se fuder A do pente escutou Vai escutar até responder Calma mano, que contra mim Cê tá corrompido Hoje não vai ser real, eu tomo a tua cor de rosa Porque quando chega na minha fé Que cê tá fudido Foi insano, foi insano Essa batalha foi insano É dia mais Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso Eu prossigo no movimento Falou vida pesada E infelizmente tu nunca usasse A força do teu pensamento Mano, eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Freestyle e improviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover montanha Ô, amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado Que ia bater em você Mas se tu quer apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar bica neles E a carabusa serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla E que eu vou assistir também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a dor que eu decidir Vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente Mano, tem mané Já de boot de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta O que cê fala Cê fala que a dor dele E você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha Que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa Ele amassou Ele amassou demais nessa A blusa dele é limpa E a minha tá cinza de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor eu morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano, já falo no besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a bomba A vida dele Tô aqui no terceiro round Melhor round, melhor round, rapaziada Insano, 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 insano Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederachia Não é desse jeito eu vou falar como é que é Você tá ligado pra correr de mim É melhor que você fuja O míssil deu a volta Mas ele não voltou para mim Voltou no meio da sua boca suja Você fala do meu argumento E acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro Cê falou que tinha ganhado também Paz Até porque, desculpa Mas de abacalho Ele me enganou Vigança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho Aí parceiro, cê tá ligado Que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu Porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do Prado Aqui tá escrito que é porque tá queixão contra mim Boa, boa O Chamuel foi esperto nessa, rapaziada Os dois rimam muito Prado e Chamuel, mano Insano Vem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o vem de vingança Vai virar um shit, chabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado, tu tá aqui agora Esse é o stake Eu te mato tipo under fake Errar num erro dos MC é dig no DMC fake Dig no DMC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse andetique Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Ai, Prado Você tá muito emocionado Você perdeu pra sua própria emoção Demorou, parceiro Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um sucesso Pra ver se a corda é pra vida Então apeta a peça Viva pra baixo E no instrumental Foja o microfone vacial Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele só até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o Chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode arra com eu Essa batalha foi sensacional, meu amor Eu gosto muito desse áudio É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se engajou Essa também é histórica em WM vs Shamuel Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha Caminhada a polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Mas tem favor Agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Insano, 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 insano Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também E a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Bravo demais A forceada, bravo demais Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar moral Não importa se é praça Ou o palco nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima Mas tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral o tempo inteiro Camada, essa cultura Tem que me matar primeiro Os Sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap morreu E mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Insano, insano, insano Se inscrevam no canal rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Mostrei aqui pra vocês As melhores batalhas As melhores respostas Com Fatality Os Flows Insanos Da edição 275 Da Batalha da Odeia Rapaziada Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sininho Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou